Música Meu nome é Sara e eu gostaria de saber, Nádia, jornalismo, né? Sobre até onde um jornalista pode se envolver na notícia? Porque assim, eu vejo na televisão que alguns deles, sob determinada reportagem, eles se envolvem mais e outros não, simplesmente dão a notícia e ponto. Eu queria saber como funciona essa área assim. Então, Sara, no jornalismo é importante a gente saber que a reportagem, a crônica, a opinião e esse jornalismo que a gente vê, por exemplo, na televisão, no telejornalismo, ele inicialmente é um jornalismo que é chamado de objetivo. Ali você está apresentando a notícia e você não deve ter uma parcialidade naquilo, emitir a sua opinião. Se você quiser opinião, você tem espaços onde você pode emitir a sua opinião e quem está lendo sabe que você está emitindo a opinião. Por exemplo, eu no jornalismo, eu no telejornalismo, já fiz muita reportagem ali, eu só dava notícia. O que eu fazia? Eu levava para casa, eu escrevi um texto e eu tenho um espaço no jornal online onde eu emito opinião. Quem entra ali, sabe, eu acho engraçado, tem muita gente que comenta, nossa, mas essa colunista acha que a verdade dela equivale. Quando eu estou escrevendo ali é minha verdade mesmo, eu estou dando a minha opinião, mas quando eu estou fazendo a reportagem, não. O que é o perigo do jornalismo? O que tem sido feito, mal feito? E a gente tem que saber. Espaço de opinião, espaço de opinião, espaço de reportagem para ser uma coisa objetiva, ela é objetiva. Juliana, meu nome é Ingrid. Relações públicas está ligada só com empresa grande? Ingrid, o campo de atuação de um profissional de RP é bem vasto. A gente pode trabalhar em empresa privada, pública, terceiro setor, ONG. Por quê? Simplesmente resumir a profissão, a gente é responsável por relacionar com os públicos. Então, qualquer empresa que tenha necessidade de se comunicar, de se relacionar, de aproximar mesmo o relacionamento com quem ela lida, pode precisar de um RP. Geralmente a gente está presente em empresas grandes. Por quê? Porque são essas empresas que elas estão mais atentas com o mercado, com que esse contexto novo está pedindo de cada vez estar mais próximo dos clientes, mais próximo da empresa, mais próximo do governo. E porque também elas têm objetivos estratégicos maiores, que são às vezes diferentes e mais ambiciosos do que empresas menores. Olá, meu nome é Murilo. Eu queria saber por que você recomendaria essa profissão de jornalismo para nós que estamos aqui? Murilo, tenho várias, algumas razões, assim, para te dar por que eu recomendo. Primeiro, porque é um mercado muito amplo e você nunca vai ficar enjoado com o que você está fazendo, se você desistir de uma coisa e começar a outra. Você pode trabalhar no telejornalismo, no telejornalismo você pode ser repórter, editor, produtor e cada atuação é diferente da outra. Você pode ir para o impresso, que é outra dinâmica, você gosta de escrever muito. Agora, se você gosta ainda, escrever mais ainda, de colocar um ponto de vista diferente, você tem as revistas. Mas se você quer trabalhar com outra coisa, quer trabalhar com empresas ou com algumas ideias, projetos diferentes, você tem a história de imprensa. O mercado é muito amplo, tem opinião, você pode trabalhar em web jornais, enfim. Então você nunca vai enjoar, você tem sempre a possibilidade de fazer coisas diferentes, inclusive a carreira acadêmica. Continuar pesquisando sobre isso, fazer mestrado, doutorado, dar aula. E o que eu recomendo também é que você pode sempre explorar a sua criatividade, a sua imaginação e a sua sensibilidade. E o mais bacana de tudo que eu acho no jornalismo é que a gente está sempre lidando com o mundo, com as pessoas, nessa pluralidade. Então é sempre diferente, você está sempre aprendendo coisas novas. E isso nunca tem fim. Você começa com 20 e poucos anos e vai até os 70, aprendendo coisas diferentes e conhecendo pessoas diferentes. Isso é muito bacana. A sensação que a gente tem é que a gente se aproxima mais dessa vastidão que tem no mundo. E assim ficou pronto. Se as duas profissões parecem atrativas para você, então aproveite agora para tirar dúvidas sobre cada um dos cursos com representantes da Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Luciene Dias, eu sou professora da Universidade Federal de Goiás. Atualmente eu coordeno o curso de jornalismo vinculado à Faculdade de Informação e Comunicação. A minha formação básica é em jornalismo, mas a minha formação posterior é na área de antropologia. Então eu sou antropóloga e jornalista, trabalhando hoje na faculdade que tem o curso de jornalismo. Meu nome é Luciana Casaroli, eu hoje atuo na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Atualmente estou coordenando o curso de relações públicas. A minha formação é em comunicação social, habilitação em relações públicas. Sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Meu mestrado também foi feito nessa mesma instituição, na linha de pesquisa, principalmente da comunicação midiática. O curso de jornalismo da UFG é estruturado de acordo com as ênfases que contemplam o bom exercício do jornalismo. Quais são essas ênfases? Jornalismo impresso, seja revista ou seja jornal, a televisão, o rádio jornalismo, o web jornalismo e assessoria de imprensa. O curso de relações públicas da Universidade Federal de Goiás, ele prevê uma formação profissional, de modo que habilite o Relações Públicas a atuar no mercado, principalmente fazendo a mediação. Entre as mais diversas organizações e os seus públicos. Meu nome é Carolina e eu queria saber, porque como eles são cursos bem parecidos, eu queria saber como eles se diferenciam na faculdade. Bom, Carolina, o jornalista, ele lida diretamente com a informação e a opinião pública. Então, se há um público para o jornalismo, ele é profundamente heterogêneo. Então, a partir da adoção de técnicas de entrevista, reportagem, edição e publicação, um profissional de jornalismo consegue falar com públicos diferenciados, públicos diversificados. Por isso, o compromisso ético e a responsabilidade social são tão importantes quanto o domínio técnico. O RP, ele é preparado para analisar, avaliar, ele consegue ajudar na construção das demandas, mas muitas vezes não é ele quem faz propriamente dito. Não é ele que senta na frente de um programa de edição, de um Photoshop, constrói o cartaz propriamente dito, não é ele que redige propriamente a notícia. Então, são responsabilidades compartilhadas, divididas, para que você chegue ao resultado final. Nós, enquanto relações públicas, nós nos vemos muito mais como um administrador, digamos assim, da comunicação como um todo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho